Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, eu vou tá aqui, né, mostrando a vocês um pouquinho aqui da minha manhã. Tô cuidando aqui no café, tá certo, pessoal? Vou dar uma limpezazinha aqui ao redor de casa, nos terreiros, na casa das ovelhas. E vou tá mostrando pra vocês um pouquinho, tá certo? E também, gente, hoje, no vídeo de hoje, né, eu quero mandar beijo e abraço, né, pra todos vocês meus inscritos. E agradecer muito, pessoal, a todos vocês que tá aqui no meu canal, assistindo meus vídeos, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Vocês que tão chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá certo? Estamos muito felizes, né, gente, que eu completei ontem os 4 mil inscritos, né? Estamos muito felizes por esses 4 mil inscritos. E que Deus abençoe, gente, cada um de vocês por me dar, né, essa felicidade a cada dia que vocês me dão de estar assistindo meus vídeos, tá certo? Aí, pessoal, a live eu vou fazer lá pro finalzinho da semana só. Eu ainda tô resolvendo se é sábado ou domingo, mas daqui pra lá eu aviso a vocês qual vai ser o dia, tá certo? Aí, gente, quero dar um esclarecimento aqui, uma explicação a vocês porque eu tô demorando a postar vídeo. É porque, gente, Bruna tá estudando, né, voltou as aulas de Bruna. Aí, então, Bruna todo dia sai pra escola antes de meio-dia, ela já tá ali no ponto do ônibus, né? Aí, de manhã é muito corrido pra mim fazer as coisas e gravar vídeo. E também, na parte da tarde, eu não gravo só porque ela leva o telefone, né? Porque só tem um telefone pra eu e ela. Aí, então, eu prefiro que ela leve o telefone pra escola, né? Porque, às vezes, assim, ela precisa do telefone pra ligar, pra alguma coisa. Então, eu prefiro que ela leve. Aí, eu fico sem telefone pra gravar os vídeos de tarde. Aí, então, é por isso, gente, o motivo. Espero que vocês me entendam, né? Mas sempre que nós puder, assim, nós vamos estar gravando o vídeo, tá certo? Aí, quando foi ontem, eu disse, ó, Bruna, amanhã de manhã, eu vou fazer um videozinho curto, aí, qualquer coisa, pra não deixar o pessoal sem vídeo, né? Porque, assim como eu espero que vocês assistam meus vídeos, curtam meus vídeos pra me ajudar, eu sei que vocês também ficam esperando meus vídeos pra assistir, né? É isso, pessoal. Aí, peço desculpa e vou fazer um impossível pra sempre estar postando um vídeo pra vocês, tá certo? Aí, agora, vamos lá pra o vídeo de hoje, né, gente? Aí, pessoal, tá aqui, né, a abóbora que eu vou fazer pra tomar café da manhã. Eu botei aqui em cima do fogo, né? Vou fazer o foguinho de lenha pra poder tá cozinhando a abóbora, né? Essa aqui, gente, eu tirei, tá meio verdosa ainda, né? Aí, eu vou partir ela, que é muito bom pra fazer a abóbinha, né? Ela, pra fazer a abóbinha, só é bom quando ele tá, assim, meio verdosa, né? Mas eu gosto também do caldo do feijão, ela é meio verde também, eu gosto. E essa aqui, ela tá mais madura um pouco, né? Ó, ó o tamanho, gente, dessa. Agora, pessoal, pesa, viu? Eu quase não trago pra casa, do canto do pé da abóbora pra casa. Eu quase não trago, gente, de tão pesado, viu? Pessoal, eu tenho que dizer que quando pesa, a abóbora é boa, né? Eu vou partir ela pra mim ver se é boa mesmo, gente. Mas é muito grande e muito pesada. Acho que essa abóbora tem uns 10 quilos. Pensa como pesa, pessoal. Eu vou cortar ela, né? Abrir pra mim ver como é que tá dentro, como é. Se ela tá madurinha. Eu gosto, não gosto muito quando ela tá bem madura, não, gente. Pra falar a verdade, é preciso. Eu gosto quando ela tá meio verde. Eu acho melhor. Ó, pessoal, aqui hoje meceu assim, ó. De sol, né? Hoje tá de sol. Aí eu vou botar um cafezinho no fogo. Vou cozinhar aquela abóbora, fazer cuscuz, né? Ferver leite. E vou botar as uvê aqui, né? No cantinho delas. Pra elas irem comendo já. Tem que botar cedo e sofrer, pessoal. Porque quando é 10 e meia, o sorra tá queimando. Aí eu tenho que tirar elas, né? E botar elas ali. Na sombra. Debaixo do pé de trapear. Pra elas tomar uma aguinha. E ficar lá até pelo menos umas 2 e meia da tarde. Na sombra. Aí tem que botar cedo, porque é pra dar fogo. Elas comerem bem, né? Aí eu vou tá botando elas, ajeitando as coisas por aqui. Vou tá mostrando a vocês um pouquinho aqui. Da minha rotina, né? Ó, pessoal. Quem vem mais eu. Não deixa o meu pé, gente. Pra onde eu vou, vem. Como é que a gente não gosta de uma coisinha dessa, hein, pessoal? Isso é uma coisa mais linda. É de mãe, mamãe. Eu gosto demais de meus bichinhos. Eu gosto, gente, dos meus bichinhos. Gosto mesmo, viu? Vou tá varrendo aqui, gente, também, ó. Né? Como o pé de trapear tá cheio de flor. Aí fica caindo. Aí todo dia tem que varrer. Gente, vocês tão ouvindo as alas das abelhas, nas flores? Ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem, né? Mas, ó, gente. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó elas ali, ó. Ó elas voando. Tá vendo, gente? Ó. Elas voando nas florzinhas, ó. Todo dia de manhã, pessoal, é um barulho de abelha, viu? Aqui. Bem cedinha, ainda escura. Elas vêm pra tá tirando o mel, eu acho, né? Daqui dessas florzinhas. Aí quando é nove horas, oito e meia, nove horas, elas não tão mais nem. Elas vão se embora. Quando o sol esquenta. É assim, bem cedinho. Mais bonitinha as roadas delas. Elas não são abelhas valentes, não, gente. É por isso que eu tô aqui, viu, pessoal? Se fosse abelha valente, daquelas valentes eu não tava aqui, não. Elas só ficam só nas florzinhas mesmo. Não mexe com ninguém, não. Ó. Aqui, gente. Não é uma ciência, né? Elas vêm, tiram o mel. Pra levar pros enxu delas, né? Lá pros ninho delas. Lá pra o enxu. E fazer o mel delas, né? Tá, pô, gente? Ó, é azulado de abelha. Pessoal, já vou cozinhar o leite, né? Aqui, ó. Tem dois litros de leite. Né, gente? Aqui. Dois litros de leite. Aqui já moei a fuba do cuscuz, né? Aí agora eu vou tá coando o leite, né? Pra botar pra cozinhar. Aí eu vou coar, gente. Tá aqui, né? Eu gosto de coar. As galinhas já tão animadas. Ali, gritando. Eu gosto de coar, pessoal. Acabei de ver alguma coisinha, né? Alguma sujeirinha no leite. Aí é bom coar. Pronto, pessoal. Aí tá aqui, né? O leite tá no fogo. Aí agora... A massa também já tá boa, ó. Do cuscuz, né? Dei botar. Aí eu vou botar agora no fogo. Ó, gente. Tá aqui a abóbora, né? Eu já parti. Aqui, ó. Aí eu vou botar ela no fogo. Aqui. Ó, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá madura. Ela tá bem madura, né? Essa daqui já não tá tão madura, não. Aí eu vou cortar agora pra poder botar no fogo. Aí, pessoal. Pra quem gosta de abóbora, ó. Que beleza, né, pessoal? Muito lindo. Eu acho lindo, gente. Uma abóbora. Porque, ó. Por fora, né? É como a melancia, né, gente? Por fora, é verde. Por dentro, ó. Que coisa linda, né? A cor. Pronto, gente. Tá aqui pronto, né? No café da manhã, ó. Aqui tá a abóbora, né? Aqui cozinhou. Tá vendo, gente? Tive cuidado pra não deixar esbagaçar, né? Eu gosto dela assim inteirinha. Aqui tá o leite, né? E aqui tá o cuscuz. Não é isso, pessoal? Aí tá aqui meu café da manhã. Pronto, gente. Tá pronto, né? Aí eu vou agora tomar meu café. Comei meu cuscuzinho com abóbora e leite, né? Que é pra poder começar a arrumar a casa. Vou lavar roupa hoje, tudo. Né? Não vou mostrar pra vocês fazendo tudo. Porque senão o vídeo fica muito comprido. E também não dá tempo, né? Terminar tudo pra poder ir pra escola. Tá certo, pessoal? Aí tá aqui, ó. Já experimentei a abóbora. É muito boa. Boa mesmo, gente. Ela não é muito enxutinha, enxutinha. Mas é muito boa. Tá docinha. Doce. E muito gostosa, né? Com leite é muito bom. Muito bom mesmo. Tanto é bom cuscuz com leite e abóbora, como é bom só abóbora com leite, né? Aí tá aqui, gente. Pra mim não tem abóbora ruim, não. Toda abóbora é boa. Tem gente que diz, ah, não é muito boa, não. Mas pra mim, sendo abóbora, sendo comida, é bom, né, não? Ruim, pessoal? Eu não tenho, né? Ruim é a gente procurar uma dessas ruins aqui, ó. Que não é muito enxuta, que tem gente que não quer, se for, se não for enxuta, né? Aí ruim é você procurar uma dessa aqui, ó. Um cuscuzinho desse aqui bem cedo. Um leitinho. E não tem. Não é isso, pessoal? A gente tem que agradecer a Deus pelo ponto cada dia, né? Às vezes quando a abóbora não é muito enxuta, a gente come com leite, come com cuscuz, no feijão. É bom. A gente só percebe que ela não é muito enxuta quando a gente vai comer só ela pura, né? Só a abóbora meio. Mas pra mim, não tem comida ruim, não. Ruim é ficar com fome. Toda comida pra eu é bom, né? Toda comida pra eu, presta. É boa. Tando com fome, enchendo minha barriga, tá bom demais. Gente, vou começar a varrer aqui, né? Debaixo do pé trapeado, todo dia tem que varrer. E vou limpar a laca das ovelhas, né? Meu bem. Quando for tardezinha, que eu for botar elas lá no cantinho delas, aí já tá limpo, né? Então já estão tudo procurando as sombras, gente. Tá aqui, ó. Guiné, galinha. Tudo. Péssimo, viu? Essas buchinhas do... Das florzinhas, pessoal. Pra varrer. Dá uma varridinha aqui, todo dia tem que varrer aqui. Enquanto tiver caindo, né? Essas buchinhas. Aí tem que varrer. Varri ontem, gente. Ó, tem quem diga. Tem quem diga de jeito nenhum. Cai muito, né? Aquela aí pequenininha, ó. Só tem só um pouquinho. Já caiu tudo. Agora esse é maior, aí demora mais, né? Aí, gente, o trapear é assim. Aí ele pula o loracinho e depois bota a fruta, né? Pra tudo trapear. Aí ele passa o velho todo em verde, gente. O trapear verde. Aí quando tá chegando perto do inverno, ele fica maduro e cai. Só cai na lama, gente. O trapear, né? Vocês que sabem aí que entendem o trapear, sabem do que eu tô falando, né? Só cai na lama. Aí quando ele tá bem maduro e cai, né? Aí tem tudo inverno. Ó a varridinha. Dizou que é na sombra, mamãe. Dizou que é na sombra, que é muito bom. Vamos arrumar aqui pra ver nós ir lá. A cabeça veio ali pra lá, né, Bruna? É. Limpar logo lá, porque quando for tardinho, já tô saindo lá. Aí, pessoal, agora eu vou, né, limpar aqui. A casa das ovelhas. Rapar aqui as tabas, né? Aí o que é que eu vou fazer? Vou varrer. Aqui, ó. Vou juntar esse estrumo todinho. Vou juntar e vou botar no saco, pessoal. Vou botar no saco. Porque eu não vou saco de fora, não. E já Deus gosta de pegar os estrumes, né? Pra colocar na roça. Aí eu vou juntar e colocar tudo dentro de um saco. É muito bom também o estrumo. Muito bom. A lavoura, né? Aí. Ele não gosta não de jogar. Tem até gente assim, às vezes, os amigos dele pedem. Aí ele. Estrumo, né? Pra botar assim, nem horta, nem... Nem batata, nessas coisas. Aí já vieram. Já eu tenho que buscar aqui. Pronto. Aí ele dá. Agora eu vou... Varrer, né? Pra ficar tudo limpinho. Eu vou juntar e separar aqui. Ó, pessoal. Eu não varri ontem. Eu não tô no varri, não. Porque a comida foi tão grande. Aí eu tô no varri. Olha a situação. Pode ser que eu não varri. Eu varri só aqui as tábuas. Porque elas dormem, né? Aqui embaixo eu não tô no varrinho. Aqui eu rotei tudo hoje. Olha o tipo de estrumo que dá, né? Aí eu vou juntar e colocar tudo dentro do saco. Quando eu sair daqui, o suor é pingando. Já terminei, né? Eu pedi a Bruna pra parar de gravar. Por causa que tava fazendo uma poeirinha. Tem um pozinho, né? Sobe um pouco da gente que tava varrendo. Aí eu mandei ela sair. Aí, gente, ó. Tá tudo limpinho. Né? O cantinho delas dormi já, ó. Dei uma varridinha. Tá limpinho, né? Ali nesse pau ali, gente. Nós mandamos as galinhas. Os pintos. Aqui, ó. Aqui é um caçoar, né? Um caçoar das galinhas pôr. Um caçoar velho que eu botei ali pras galinhas pôr. Aí. Pronto. A casa das uveias tá limpa, né, gente? Tudo limpinho. Já tirei as uveias, pessoal. Agora, né? Depois que eu terminei de limpar lá a casa delas. Eu fui buscar elas. O sol tá muito quente. Já é mais de 10 horas da manhã. E o sol tá pelando, pessoal. Pelando mesmo. Aí tirei elas. Já dei água ali, ó. O cardeirãozinho veio ali. Dele tomar água. Né? A outra tá ali deitada. Essa aqui tá aqui, ó. Só de boa na sombra, né? Uma sombra dessa vale a pena, né, gente? Os bichinhos ficarem. Né? Os bichinhos não aguentam não. O sol quente demais. Aqui, ó. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Foi pouquinha coisa eu mostrando aqui, né? Só um pouquinho aqui do meu dia, né? Só pra não deixar vocês sem vídeo hoje, tá certo, gente? Aí espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no meu vídeo que me ajuda bastante, tá certo? Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.